Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com o meu background atrás, a dar uma onda de Niki Tutorials aqui ao canal porque venho partilhar com vocês a minha maquilhagem diária, aquilo que eu tenho mais gostado de utilizar no meu rosto mas também os produtinhos que eu também tenho mais utilizado ultimamente, que eu sei que é sempre uma curiosidade para vocês. Confesso que cada vez que vocês me pedem para fazer alguma coisa de maquilhagem eu fico muito contente porque é realmente algo que eu gosto imenso. E portanto, se vocês também gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam se ainda não fizeram e é claro, activem as notificações para não perderem nenhum conteúdo novo aqui no canal. Uma das maiores curiosidades que eu também tenho é a forma como as pessoas organizam a maquilhagem e como é que se maquilham diariamente. Eu ultimamente tenho gostado de me maquilhar no chão, sentada na carpete, com um espelho grande em frente a mim aqui no estúdio e eu vou-vos mostrar como é que eu organizo. Eu basicamente tenho aqui esta bolsa que tem produtos de maquilhagem que são aqueles produtos dos meus must-haves que eu adoro e também produtos novos que eu ando a testar. E depois tenho outra bolsinha que é super fofinha só com os meus pincéis. E tem sido assim que eu tenho-me organizado a nível de maquilhagem. Eu já comecei por hidratar o meu rosto e depois vou deixar os produtinhos todos aqui embaixo caso vocês tenham curiosidade em saber o que é que eu também utilizo para hidratar a pele. E agora vou utilizar o meu primer favorito de todos os tempos que é o Radiant Plus da Kiko. Eu lendo super bem com este primer e ele ajuda realmente a que a maquilhagem fique bonitinha durante o dia inteiro. E normalmente o que eu faço é mesmo espalhar com os meus dedos por todo o rosto de forma a ficar o mais uniforme possível. Para a base eu tenho aqui dois produtinhos que eu gosto de utilizar em simultâneo que é a Skin Tone da Kiko na cor 30 Warm Beige. E depois tenho esta que é da Revlon que é Color Stay que é no tom 150. E eu gosto imenso de utilizar estas duas bases juntas porque esta acaba por ter uma cobertura um bocadinho mais forte e esta acaba por contrabalancear e fazer um efeito mais natural. Portanto eu gosto sempre de utilizar estas duas bases. Uma das coisas que eu também sinto que vocês me fazem muitas questões sobre é os pincéis e quais os materiais que eu gosto de utilizar para aplicar a minha maquilhagem. E neste caso eu estou a utilizar este da Candice Prenice que é o pincel de super acabamento do Ofibra. Ele até é mais indicado para blush mas eu gosto imenso dele para aplicar a base. Portanto depende muito da vossa preferência pessoal, percebem? Vocês não têm que ter obrigatoriamente um pincel de base específico para que o acabamento fique bonito. Tenham que explorar e perceber o que é que funciona melhor na vossa pele ou para vocês. Sobrancelhas é uma coisa que eu não dispenso mesmo. Eu adoro preencher minhas sobrancelhas. Portanto eu tenho utilizado estes dois produtinhos. Um deles é um gel de sobrancelha que é da Benefit para tingir um bocadinho aqui os meus pelitos das sobrancelhas porque como vocês podem reparar como eu pintei o cabelo mais escuro eu não tingi as sobrancelhas. Então as sobrancelhas estão sempre um bocadinho mais claras do que o resto do cabelo e é por isso que eu gosto sempre de passar esta tintazinha pela sobrancelha. E depois para dar um bocadinho mais de definição passo sempre também com o lápis aqui na parte de baixo. E eu não sei quanto a vocês mas eu uma vez apanhei um susto mesmo, um pesadelo com sobrancelhas. E desde então sou eu que faço as minhas sobrancelhas em casa. Eu não gosto muito de confiar as minhas sobrancelhas a ninguém. Um truque quando vocês estiverem a aplicar algum gel ou alguma tinta de couro nas vossas sobrancelhas comecem sempre pela ponta porque se ficar um bocadinho mais escuro na ponta dá um efeito de agrado mais natural à vossa sobrancelha. Por isso se exagerar é mais fácil de corrigir. Para sombras eu tenho utilizado um bom e barato que eu adoro e que recomendo mesmo a vocês experimentarem que é esta paletinha dessas que é Get Picture Ready Eyeshadow Palette. Se vocês têm visto os meus lives no Instagram de maquilhagem vocês já viram esta paleta. E ela realmente tem tons neutros e que são super fáceis de conjugar no dia a dia. E é uma paletinha que é baratinha. Portanto se vocês quiserem ou andarem à caça de uma paleta assim neutra acho que é mesmo top. Já agora digam-me se vocês repararam alguma coisa diferente na minha voz porque eu neste momento estou a utilizar aparelho e sinto que estou se calhar um bocadinho de sopinha de massa não sei. E tirei também dois sísios na semana passada foi por isso que eu não publiquei nada durante este fim de semana porque eu inicialmente senti-me super bem nos primeiros dias e depois conforme a cicatrização foi ocorrente porque eu ainda levei pontos tanto nos dois sísios porque eu tirei os dois de baixo ao mesmo tempo acabou por ser um bocadinho mais doloroso do que eu achava que iria ser a nível de recuperação. Acho que é mesmo aquela dor que incomoda acima de tudo e que se torna muito, muito chata. Vocês querem fazer as coisas querem estar focados e não conseguem porque a dor começa a subir para os ouvidos depois começa a subir para a cabeça e parece que é um ciclo de dores que nunca mais acaba e acaba por ser muito chato. E eu estive assim dois dias assim mais desanimada e portanto eu decidi não Inês, repousa um bocadinho de descanso e depois voltas com os vídeos. E agora vou utilizar aqui o tom logo a seguir intermédio com um pincelzinho de esfumar para ficar assim mais suavezinho. Só vem para dar aqui um bocadinho de definição ao olho e eu recomendo sempre que vocês utilizem logo um pincelzinho assim de esfumar fofinho porque assim não tem que estar aqui muito preocupados se o esfumado fica bonitinho ou não porque ajuda logo imenso. Um produto que eu pessoalmente adoro e gosto sempre de incluir na minha maquilhagem é eyeliner mas eu redescobri o eyeliner castanho porque eu quando era mais miúdo utilizava sempre eyeliner castanho porque sentia que ficava mais natural. Ele tem um toque assim meio metalizado o que eu acho que fica lindo com as sombras e também dá um aspecto mais natural ao olho na minha opinião e eu gosto de simplesmente passar assim uma linha bem fininha para depois as pestanas ainda parecerem mais volumosas e mais alongadas. Terminando aqui então os nossos olhos vou aplicar máscara e curvar as minhas pestanas eu vou utilizar esta máscara que é uma das minhas favoritas que é a Paradise Exciting da L'Oreal que eu gosto imenso. Aliás, eu neste momento tenho estado a experimentar esta máscara que tenho aqui na minha mão mas eu ainda não posso falar muito sobre ela nem vos dizer de que marca é mas eu tenho amado esta máscara e como ainda não posso revelar vou então usar esta aqui que eu adoro também. Correitores, vou utilizar aqui estes da Naked Skin eu gosto de usar dois sonhos diferentes para também não ficar demasiado branco ou demasiado escuro eu gosto sempre de dar um efeito mais iluminado abaixo do olho e uma das melhores formas de vocês fazerem isso é terem mesmo dois tons de corretor e venho com o meu pincelzinho aqui da Real Techniques e passo então aqui abaixo do olho o produto eu faço sempre também este truque que é aplicar um bocadinho do corretor nas zonas em que quero iluminar porque depois quando pomos o iluminador ainda mais evidente fica porque eu adoro iluminador portanto se vocês gostam experimentem este truque vou utilizar então o pó que tenho aqui na minha mão que tenho estado a utilizar como espelho e com um pincel assim bem fofinho vou passar pelo rosto e vou dar apenas batidinhas eu não vou esfregar o produto eu vou simplesmente dar batidinhas isto vai ajudar a acabar se vocês já colocaram aí o corretor e tudo mais fique no sítio durante o dia inteiro e se vocês fizerem este movimento assim em diversos batidinhas o que acontece é que vocês estão a mover o produto líquido por baixo o que acaba por não ser muito simpático porque é vocês estarem a arruinar literalmente aquilo que vocês já fizeram por isso isto é um truque que eu tenho vindo a aprender e que realmente dá muito certo vamos passar então agora para o contorno e iluminação e eu vou utilizar esta paletinha da Urban Decay do Michel Basquiat que vocês sabem que eu amo eu ando sempre com esta paleta de um lado para o outro é uma das minhas paletas favoritas de contorno by the way se vocês sentirem alguma variação de cor neste vídeo pessoal peço imensa desculpa mas eu tive a péssima ideia de gravar hoje com um bocadinho de luz natural aqui deste lado e o que acontece é que o sol está a ir e vir hoje está um dia nublado e eu não devia de todo ter arriscado mas eu espero conseguir corrigir isso em edição e não ficar assim tão evidente mas eu tenho literalmente a levantar-me para mudar um bocadinho a luz sempre que o sol vem por isso eu espero que não fique arruinado este tutorial por causa disso a nível de blush tenho utilizado este aqui da Kiko que eu gosto imenso tem assim 3 tons diferentes ele dá um ar assim bem iluminado no rosto e eu tenho utilizado aqui este tom assim mais coralzinho juntamente com um bocadinho de iluminador e passo aqui por cima das maçãs do rosto e agora sim vamos passar para o nosso querido, maravilhoso iluminador que eu tanto adoro também é desta paleta da Basquiat e eu vou utilizar assim este pincel mais fofinho e vou passar aqui acima das maçãs do rosto eu adoro este iluminador é lindo eu pessoalmente gosto mais de utilizar assim tons douradinhos porque acho que complementa melhor e fica com aspecto mais natural e eu sinto que estou a repetir muito a palavra natural durante este tutorial portanto desculpem mas é uma das coisas que eu mais procuro quando faço o meu look maquilhagem diário é que fico com um aspecto harmonioso que fica assim fresh e luminoso terminando aqui então a nossa maquilhagem eu vou utilizar o lápis para os meus lábios porque eu pessoalmente cada vez mais tenho gostado de um lábio mais natural possível e portanto eu gosto muito de atingir esse look com este tipo de lápis este é da Essence e é o 8 Girl Next Door que é um tom muito semelhante ao meu tom natural de lábio e como eu tenho pouca definição eu gosto sempre de vir aqui e contornar ligeiramente chegamos então ao final do nosso vídeo espero muito que vocês tenham gostado de conhecer qual tem sido o meu look go to e quais as produtos que eu mais tenho gostado de momento e obviamente pessoal se gostaram deste vídeo deixo desde já um grande gosto aí em baixo espero ter certeza que vou trazer muitos mais tutoriais para vocês porque é sem dúvida um dos meus vídeos favoritos de gravar se não quiserem perder nenhuma novidade não se esqueçam de seguir também no meu Instagram que eu vou deixar aí em baixo para vocês subscrever ao canal e obviamente ativarem o sininho para receberem todas as notificações de quando existirem novos conteúdos aqui no canal e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado não se esqueçam obviamente de consultar toda a descrição aí em baixo para saber quais foram os produtinhos que eu usei e é claro vemos-nos então no próximo vídeo tchau tchau